Mais uma criança na região precisa de ajuda para tratamento médico fora do Brasil. A menina Luisa, de Sertãozinho, sofre de transtorno do desenvolvimento e somente aplicações de células-tronco em outro país podem salvá-la das dificuldades que tem. Luisa tem apenas 3 anos. Aparentemente está tudo normal, mas a pequena sofre de vários problemas de saúde. A Luisa não fala, ela não fala mais, ela tem dificuldade de compreensão, ela ainda tem constipação, é um processo bastante dolorido para ela e o processamento cognitivo da Luisa ainda a deixa comprometida. A única possibilidade de salvar a criança de todas essas dificuldades é a aplicação de células-tronco fora do Brasil, o que é muito caro. Mas Sertãozinho se mobilizou para ajudar a família. A venda de pizzas foi a primeira grande ação dos moradores. Mais de mil peças foram entregues a 25 reais cada e quem contribuiu fala da esperança de que vai valer a pena. O pessoal aderiu mesmo a essa campanha, Sertãozinho, região, está todo mundo empenhado. E eu tenho certeza que todo mundo vai ajudar, vai cooperar, vai dar tudo certo. Ainda mais a gente ver resultados, que a campanha está evoluindo, está crescendo. A gente não vê a hora disso tudo acabar e ela está aqui com a gente, feliz, andando. Os pais precisam de mais de 400 mil reais para realizar o tratamento com células-tronco numa clínica no Panamá, lugar mais próximo do Brasil que realiza as aplicações. Cada aplicação de célula-tronco custa em média 18 mil dólares. E as aplicações podem ser de 4 até 9 aplicações que ela necessita. Toda essa dedicação aqui faz parte da campanha Vem cá, Luísa, criada para ajudá-la na recuperação de um quadro chamado Transtorno do Desenvolvimento. Foi depois de uma dor de garganta, um ano atrás, seguida de uma inflamação, que a pequena começou a perder as habilidades motoras, a fala e a ter crises de ausência. A gente começou a ir aos médicos, em vários médicos, até fora do estado. E é uma angústia, né? Agora a gente sabendo desse tratamento, que existe essa possibilidade, Então a gente fica mais otimista, tem mais forças para batalhar. E se não curar, ela pode ter uma grande melhora. A gente também pensa na qualidade de vida, né? Voltar a falar, voltar a entender o contexto com muito mais perfeição do que hoje. Mas assim, nós estamos apostando na possibilidade de cura. A menina gosta de brincar, fica feliz junto com a irmã e as amigas. Mas em alguns momentos, não tem atenção suficiente para entender o que acontece ao redor. Os pais pedem a ajuda de todos os moradores da região para garantir um futuro melhor para a filha, que é linda e tem sede de viver, igual as outras crianças. Continuem dando a mão para a minha filha. Ela, infelizmente, precisa de contribuição financeira para um tratamento que é bastante caro. Ela necessita também de muita oração para que as células-tronco amadureçam e se transformem em neurotransmissores. Eu peço que vocês continuem ajudando a campanha a crescer da melhor forma possível. Trazer uma vida nova para a Luísa. Sim, uma vida nova. Gislene Lopes, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. A próxima ação para ajudar a Luísa será no domingo. As academias de Sertãozinho estão organizando uma caminhada e uma corrida pela manhã. A inscrição é feita nas unidades que apoiam a campanha. Para outras doações, o telefone da mãe da Luísa é o 99309470.